Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudado pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim, vivamos até a vida eterna. Amém.